Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje é dia 25 de Reshivan do ano 5.783, 19 de novembro do ano de 2022. Estamos em a tarde com a Torá, hoje sétimo dia da semana, o sagrado dia do Shabbat e, portanto, o sétimo dia é a conclusão da nossa paraxá semanal. A nossa paraxá semanal, Rayê Sará, a vida de Sara. E nós vamos então concluir a nossa paraxá da semana. A nossa palavra inicial é o Salmo 35 para a nossa nação, o Brasil e para o nosso povo brasileiro. E esta é a prece realmente para que nós possamos realmente elevar os nossos olhos às alturas, clamarmos a Deus, o único poderoso, todo poderoso, o único criador, o único redentor, o único salvador. Por ser momentos difíceis, precisamos elevar os nossos olhos às alturas e elevarmos os nossos olhos espirituais à presença divina, pois somente Ele pode trazer de fato a solução e a solução e a salvação para o nosso povo, a nossa pátria. Vamos recitar alguns versos do Salmo 35 para servir como uma prece ao soberano dos mundos, o único Deus, o único Todo-Poderoso, para que ouça o nosso clamor e possa realmente, debaixo da tua destra, trazer a sua salvação para as nossas vidas, para a nossa pátria. Então, o Salmo 35, ele nos fala que é um Salmo fervoroso em que o rei David faz um apelo ao soberano dos mundos para poder realmente ajudá-lo a vencer os seus adversários. E esse é o momento em que nós, o povo brasileiro, precisamos estar clamando ao soberano dos mundos, a Adonai, dos exércitos, para que debaixo da tua destra traga esta salvação para a nossa nação, para o nosso povo. Então, a prece do Salmo 35, com alguns versos, diz assim Combate, ó Eterno, os nossos adversários, guerreia com os que contra nós se erguem. Veste o escudo e a armadura e levanta-te em nosso auxílio. Empunha a lança e o machado contra os nossos perseguidores e a nossa alma fala Eu sou tua salvação, que seja esta tua voz a falar às nossas almas. Sejam humilhados e envergonhados os que atentam contra a nossa alma. Retrocedam e se desesperem os que tramam o nosso mal. Que sejam como a palha ao vento e que o anjo de Deus os disperse. Que sejam tenebrosos e escorregadios os seus caminhos e que o anjo de Deus os persiga. Pois, sem motivo, nos expuseram a armadilhas. Sem motivo, escavaram covas para nós. Que de súbito os alcance o desastre e na rede que contra nós armaram eles mesmos venham cair e ficarem presos. Nossa alma se rejubilará no Eterno e exultará na sua redenção. Todo o nosso ser proclamará, Eterno, quem é como tu? É ele quem salva o aflito do mais forte e ao pobre e ao necessitado de seu usurpador. Que se confundam e se envergonhem os que se alegram com a nossa desgraça. Que se cobram de humilhação e frustração os que se erguem contra nós. Que se alegrem e cantem os que almejam o nosso triunfo e proclamem sempre. Exaltemos o Eterno que se compraz com o bem-estar dos seus servos. E nossa voz enaltecerá a tua justiça e cantará todo dia em teu louvor. Que esse Salmo 35 seja o salmo da nossa prece nesse dia sagrado do Shabat em favor da nossa nação e do nosso irmão, o povo brasileiro. Que de Hashem venha a nossa salvação para as nossas nações. Que nós sejamos luz no meio às trevas. E que nós sejamos uma palavra realmente de vida e esperança no meio da onde não há esperança. E que o Eterno, na sua infinita graça e misericórdia, venha socorrer o nosso povo, o nosso Brasil. Amém. Vem. Amém. Então, amados, né? Hoje nós estamos na nossa sétima leitura e no nosso mafitir, a leitura final da nossa paraxá da semana. A vida de Sará. Então, o capítulo 25 de Gênesis, Bereshit, do verso 12 até o verso 18, é a nossa conclusão da nossa paraxá desta semana. Onde temos aí, né? O encerramento da paraxá, falando exatamente da linhagem de Ishmael. E dentro desse aspecto, nosso Rebbe Menachimena vai nos trazer a palavra sobre o amor perfeito. Vamos ver o que nos diz, então, essa passagem. Então, né, com os comentários de Rashi, que nos fala sobre, concluído o relato sobre a morte de Avraham, a Torá agora, ela passa a descrever, né, como Deus cumpriu a sua promessa de transformar os dois filhos mais importantes de Avraham em grandes nações, Issaac e Ishmael. Aqui, nesta paraxá, nós vamos ver o encerramento dessa paraxá com a questão de Ishmael. E a partir da paraxá de amanhã, nós vamos ver exatamente sobre a questão de Issaac, né, os dois filhos mais importantes de Avraham dentro desse aspecto aqui, ok? Então, a descendência de Avraham pode ser classificada em duas categorias distintas. Os filhos de origem nobre, que está dentro da classificação de Issaac, que é o filho de Avraham com Sará, e Ishmael, né, o filho de Avraham, com a escrava ou a concubina Agar ou Keturá, que é os filhos de origem humilde, que ele gerou, então, esses dois filhos, né, Avraham. Então, ambos os filhos, de uma certa forma, têm a sua origem nova, porque vem de Avraham. Foram suficientemente íntegros para continuarem pertencendo à sua casa. Issaac, ao longo de toda a vida, e Ishmael, depois que se arrependeu e foi reincorporado, enquanto seus filhos de origem humilde tiveram de ser mandados embora. De modo semelhante, a descendência de origem nobre de Avraham se subdividiu em duas classes. Os filhos de Itzahraque seguiram os passos dos filhos de origem nobre de seu avô Avraham. Essas duas classes de filhos nobres que vêm da descendência de Itzahraque, é o que nós vamos ver na sequência, numa conexão com Iácovi e Esav, Jacó e Esaú. Então, o preferido, Iácovi, permanece na congregação, ou seja, na casa de Avraham e Itzahraque. Enquanto que o outro, dentro dessa mesma classe, Esav, Esaú, ele é fundado uma linha que optou por separar-se da herança espiritual de Avraham. Enquanto os descendentes de Ismael, imitaram o comportamento dos filhos de origem humilde de Avraham, apartando-se do legado espiritual do avô. Ou seja, o que nós temos aqui? Nós temos aqui Itzahraque e Ismael. Dentro da classe Itzahraque, a classe nobre, nós temos na sequência, na ligação direta, nós temos Iácovi e Esav. Dentro da sequência, ou dentro da descendência, por assim dizer, de Ismael, nós temos aí Ismael, filho de Agar. Quando Agar ou Keturá retorna para com o viúvo Avraham e casa-se novamente com ele, ela dá à luz a seis filhos e esses seis filhos, de origem humilde, eles são então enviados embora, né? Eles se apartam da casa de Avraham. Nesta sequência, então, Ismael e a sua descendência se apartam da nobreza de Avraham, enquanto que Itzahraque permanece na nobreza do avô Avraham, a sua descendência. Então, quando nós temos na sequência que nós vamos ver na continuidade, a partir da semana que vem, a partir de amanhã, onde nós temos a questão do nascimento de Iácovi e Esav, Iácovi é aquele que permanece dentro da nobreza do avô Avraham, seguindo a sequência do pai Itzahraque, permanecendo em nobreza, ou seja, na classe da nobreza de Avraham. E Sáv, como veremos também, ele vai dar uma continuidade à semelhança de Ismael, se apartando da nobreza de Avraham. Então, por isso, nós temos aí, dentro desta categoria, as duas classes, a classe da nobreza e a classe mais humilde. A nobreza permanece na casa e no padrão da nobreza de Avraham. A outra classe mais humilde permanece em apartar-se da nobreza e da casa de Avraham. Ok? Então, portanto, desta forma, a classe mais humilde, que resolve apartar-se da nobreza da casa de Avraham, a casa de Avraham, esta nobreza, significa exatamente o quê? A casa espiritual elevada, celestial de Avraham. Então, como esta categoria de Ismael e Essave, que vamos ver à frente, resolve se apartar desta nobreza, então, dessa forma, eles escolhem, realmente, ter uma vida separada, independente de Avraham. E nós vimos já a questão de Lot, quando ele resolveu apartar-se do justo Avraham, então, as desgraças aconteceram em sua vida. Então, estes são os descendentes de Ismael, filho de Avraham, que Agar, a egípcia, serva de Sará, deu a luz para Avraham. Esses são os nomes dos filhos de Ismael, por ordem de nascimento. O primogênito de Ismael foi Nevaio. Em seguida, veio Kedar, Adepel, Mibisam, Mishmah, Dumah e Massah, Rabadad, Temah, Ietur, Nafish e Kedimah. Esses eram os nomes dos filhos de Ismael, e esses nomes foram dados também às suas cidades, abertas e fortalezas. Havia doze chefes de suas nações, tendo-se cumprindo dessa forma, então, a profecia de Deus a Avraham, de que ele concederia também grandeza a Ismael. Esses são os anos da vida de Ismael. Ismael viveu 137 anos. E, portanto, no ano de 2171, a contar da criação, Ismael deu seu último suspiro e morreu. O fato de que Ismael, segundo Rashi, nos fala, se arrependeu de sua perversão passada, não foi suficiente para equiparar os seus descendentes aos de seu irmão Itzahak, nem em excelência espiritual e nem em vigor físico. Iacov, filho de Itzahak, nunca sofreu um declínio em sua retidão durante a sua vida inteira. Manteve sua força física juvenil até a idade adulta avançada e desfrutou todas as vantagens de sua linhagem distinta que Ismael não possuía por causa da condição de serva de sua mãe. Ismael, portanto, não herdou a liderança espiritual de Avraham. Os descendentes de Ismael habitaram na área entre Javilah e Shur, que faz fronteira com o Egito, indo até a Assíria. Ele morou por toda a parte na área de todos os seus descendentes. Então, aqui, nós encerramos, então, a nossa paraxá. Vamos, então, para a palavra final do nosso Reb Menachemem, que nos fala, dentro desse aspecto, sobre o amor perfeito. Então, o nosso Reb Menachemem, o líder máximo da nossa geração, Ismael morou por todas as partes, habitadas por todos os seus descendentes. Literalmente, o nome, né, é original em hebraico, ele caiu por toda a terra, a tradução correta desse versículo, né, onde fala que ele habitou por toda a terra, né, mas fala ele caiu por toda a área, né, habitada por todos os seus descendentes. Isso significa que Ismael é a versão decadente de Abraham, caiu, decadente, que personificava o amor sagrado, o amor a Deus e a generosidade para com os outros. Ismael, por sua vez, personificava o amor na sua versão decadente, um desejo obsessivo pelo físico, pela aparência e pela sensualidade. O que você pode observar realmente nos dias atuais, as pessoas estão muito preocupadas com o físico, a aparência, a sensualidade. Então, isso é uma forma de amor decadente, ok? Em nossas vidas, devemos transformar o nosso amor e paixão por coisas materiais, físicas, o amor decadente de Ismael, que representa, em um amor sagrado por Deus. É assim que nós transformamos o nosso amor decadente em um amor verdadeiro, em um amor perfeito, o amor por Deus, para que nós possamos amar a Deus realmente como precisa ser, e amar o semelhante como realmente o Eterno diz, amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Dessa forma é que nós vamos transformar o mundo para ser a moradia de Deus. Isto se completará, se aperfeiçoará nos dias da redenção final com o Mashiach. Portanto, até o momento da revelação do justo Mashiach, nós precisamos estar trabalhando, labutando, para que o amor verdadeiro, o amor perfeito, seja cada vez mais presente, real, não somente em nossas vidas, mas também através das nossas vidas. Apesar das dificuldades, nesses últimos dias da semana, com a questão da nossa voz, mas que os amados possam realmente absorver as lições de Raí e Sará, e que possamos realmente procurar viver esse amor verdadeiro. Por isso, mantenha o foco, não perca o foco. Deus, o único Deus, o único Criador, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador, é dele que de fato vem a nossa salvação. Por isso, preces pela nossa pátria, para Deus sarar a nossa pátria, a nossa terra, o nosso povo. Focados, verdadeiramente, no amor verdadeiro, que é o amor para com Deus, para que de fato, nós possamos viver esse amor verdadeiro, no nosso dia a dia. Então, para você, sua família, e cada comunidade, que tem aí, a partir daqui para a tarde, uma preparação para a Rávidalá, a separação do sétimo dia para os seis dias comuns. A Rávidalá acontecerá às 19 horas e 8 minutos. Então, portanto, nós estaremos aí, diretamente lá da sinagoga, a Rávidalá, Jardim Silvester 2, com o nosso querido emissário, Emerson Felipe da Silva, transmitindo a Rávidalá, de Bauru para o Brasil, e para as nações, para que nós possamos ter uma semana de grandes bênçãos, grandes vitórias, não somente no campo espiritual, mas também no campo físico, financeiro, material, e também como nação, e para com o nosso povo. Por isso, o Shabbat Shalom, um término de Rávidalá, com Shavu Atove, uma semana abençoada, com o Hashem. até amanhã, Shalom, Shalom.